Putsa, que saudade! Quando o políciano jogava por vontade! Putsa, que saudade! Quando o políciano jogava por vontade! Pulta que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade Pulta que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade Pulta que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade Bom dia, fiel. Que saudade. Sabe por que eu tenho saudade? Porque hoje eu encontro Depois que a gente xinga os caras que trabalham no Corinthians Somos errados, dá uma olhada nisso aqui Olha o Alex Trabalho bom Eu até pensei que era o NL quando eu olhei Olhei bem, olhei bem Falei, não, tá vivo ainda É o Alex Alex, campeão da Libertadores, 2012 Veio pra trabalhar na base O Carlos Brasil A invenção que inventaram é pra base Não quis ele na base Foi ser auxiliar de Silvinho O Vitor Pedro não quis trabalhar com ele E aí ele agora é auxiliar De sono É, ele é auxiliar soneca Ele é o departamento de sono do Corinthians Então ele tá testando ali Se o jogador precisar descansar um pouquinho Como ele pode fazer ali no departamento médico Como vocês podem ver Então ele testa as macas As camas dos jogadores Poderiam deitar depois Né? A função dele é ganhar auxiliar soneca Ô Alex, eu tirou um cochilo Vai na cama 23 que ela tá boa Ô Alex, eu tô com uma dor Não, você vai no departamento médico Usa a 21 Que ela tá legal Tá legal? E ele é isso Como pode um cara ganhar o que ganha no Corinthians? Gente, você pega o dormindo Dormindo, gente O que que é? A célula do Inter Chegou aqui Não coube lugar nenhum Mas o que ele trouxe do Inter Agora é obrigado a segurar o cara aqui Não tem função Vai ganhar dinheiro dormindo É isso? É mais um ganhando dinheiro dormindo Do Corinthians? É, Alex Pega o chapéu e ó Vaz, irmão Melhor coisa que você faz Ridículo Ridículo E eu queria entender como que a diretoria aceita isso Realmente queria entender Bom, esse é o Alex É o dos melhores Ele e o Luan Têm os melhores trabalhos do planeta, né? Viaja com o time Ganhar bem Pode dormir a hora que quer Aquela farra, né? E se dizem profissionais do futebol Vai entender Vai entender, né? Bom, vamos falar de Corinthians Vamos falar de coisa, né? Depois dessas do Alex, irmão Tem muito o que falar, né? Ô, Duírio Dá um aviso breve pro cara, irmão O cara tá cansado O cara não aguenta Dá férias Sem remuneração Até dezembro, 31 de dezembro de 23 Quando acaba o seu mandato Faz isso Mas sem remuneração Mano, o cara descansar Ele tá precisando dormir Ele tá parecendo a bela dormecida Dormindo ali É ridículo 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 Coisa de que não tem o que fazer Da vida mesmo Ô, Alex Você também tem que se tocar, né, irmão? Não tem Vai embora, né? Vamos ser sinceros O cara ganhando dinheiro do clube É foda, né? Bom Vamos falar de Corinthians Vamos falar É... Agora sim Dessa história da Amazon Tem um caminhão de pessoas Vamos começar pra Amazon Amazon Exclamação ou interrogação? Primeiro, interrogação Um caminhão de gente vai me perguntar De sábado pra cá A história da Amazon Um determinado canal aqui do YouTube Soltou Vem soltando a semana inteira Que o Corinthians Tem negociações com a Amazon E aí O Capitão me ficou perguntando Saber de alguma coisa Eu também não tava sabendo de nada E é cômico, né? Porque é um fake É um fake Eu liguei hoje Às oito e meia da unha Pro Corinthians Falei com um diretor Antes de gravar esse vídeo Eu liguei pra outro diretor Conversei também E perguntei da Amazon Eu recebi uma gargalhada tão grande De um E o outro perguntou Quem é um mentiroso que falou isso? O clube desmente veementemente Qualquer tipo de negociação com a Amazon O Corinthians procura parceiros comerciais Sim Tá? Mas não tem negociação nenhuma Com a Amazon Então Um determinado canal Que tá contando sobre a Amazon Ô, 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 ô Irmão Na moral, né? Vamos parar de enganar a torcida É mentira Não tem nada Segundo o Corinthians É mentira Se amanhã aparecer alguma coisa na Amazon Eu vou chamar os dois diretores Vou dar o nome dos dois aqui no ar Vou falar que os dois é mentiroso Cara, eu vou dar ponto pro cara Mas até o instante E eu também duvido Eu vou dizer que é fake Então, por favor Quem vem perguntando a Amazon pra mim É fake, cara Eu fiz questão de colocar isso no vídeo Pra deixar bem claro Que sábado, sexta, sábado e domingo O que eu recebi de pergunta da Amazon Foi um absurdo Eu nem vou ver quantas visualizações do vídeo O cara que deu mais de 100 mil Pelo que eu queria saber Um só um vídeo dessa pessoa Com essa mentira E aí eu fico me perguntando A gente que trabalha a sério Quando qualquer coisa Se não é uma informação não acontece Você falou E agora? Vocês vão cobrar do pessoal? Cobrem Cobrem Porque é um fake É fake Porra, gente Vamos informar a torcida Com coerência Nós sabemos que há negociações Que às vezes surgem Elas não dão certo Ok Normal Eu concordo É verdade isso Mas aí não Tudo bem Agora mentir assim Descaradamente Pra conseguir visualização só Pô, irmão Aí não, né Aí você quebra todo mundo Você engana a torcida Faz com que as pessoas Fiquem nos perguntando coisas Que é inverdades E aí a gente vai atrás Da informação Sabe que é mentira Mas fica ruim Pra trabalhar assim Ninguém precisa enganar ninguém Rapaziada Vamos trabalhar sério Né Não vamos Não vamos fazer a fiel de boba A fiel já vem sofrendo muito Com tanta besteira Que estão fazendo com Corinthians Que não cabe aos canais de YouTube Fazer a torcida de boba Já chega Será que Esse cara é aparente Do Zona Da Tausa Vê se eu não sou um palhaço Ô, Ramon Favor, né Se liga aí É a fiel Respeito com a fiel, mané Respeita a fiel Respeita os de preto Vai por mim Falou? Só isso que eu tenho pra te falar E eu sou torcedor também Tá? Bom Amazon Fake Ponto final Não tem nada de Amazon no Corinthians É isso Jonathan Cafu pode estar indo pra China Tem um clube chinês aí Interessado no Cafu Estamos fazendo até Foração Vamos vender vela Vamos fazer novena Quem cadu na sua fé Na sua crença O Cafu ir pra China Gente, pelo amor de Deus Ajuda a nós aí Leva o Cafu E o Cafu pode estar indo pro futebol chinês Olha, cara Que bom que seria Não precisa pagar muito não Leva embora Mas por exemplo Vai ser contado de dois anos Quando voltar Acabou o contrato Ufa Seria bom Luan Corinthians Continua desesperadamente Procurando um clube a favor Seja no Catar Na China Em qualquer canto do mundo O que o Corinthians mais quer É colocar o Luan Em algum lugar Tá difícil Salário alto Rendimento baixíssimo Mas o Corinthians continua Na luta Pra colocar o Luan Em algum lugar Tá ok? Então a ideia Da diretoria do Corinthians É realmente Se desfazer do Luan Um quanto antes E é o que vem tentando fazer Tá ok? O Luan A dificuldade do Luan Além do baixo rendimento É o salário E já deixou claro Que ele quer ganhar O que ganha aqui Não tá disposto A negociar salário Não tá nem aí Com o rendimento dele A verdade é essa Quer que eu vou Eu vou jogar até No Haikyupart Eu jogo Não vai quem quer Desde que me paguem Meu salário Eu não lembro nenhum Não sabe que não vai jogar mesmo Então vai lá É dois, três jogos Vai pro banco Então ele não quer abrir mão Do contrato Arquibilionário Que ele tem com o Corinthians Também deve ser Do conhecimento do Luan Que é o último Grande contrato Na vida dele Que não vai conseguir Outro depois desse Então Enquanto ele puder Mamar aqui no Corinthians Ou em qualquer outra equipe Que dê a ele O que o Corinthians Dá de salários Ele topa Topa Quer enganar a família Leva o Luan Fazer casa de família Leva o Luan Fazer o filme O menino que enganou Todo mundo Leva o Luan Sobrinho do Dono da Tausa Leva o Luan Pinóquio da bola Leva o Luan Porque o Luan Se entregou Cara Por mais que as vezes A gente pense Ah, tenta o Luan Do centroavante Tenta o Luan nisso Eu mesmo Já falei quantas vezes aqui Pô, o Luan Nunca deram uma chance Pro Luan jogar com os titulares E é verdade Será que no meio Dos titulares Ele não renderia Ele não faz força Pra isso Se ele não quer se ajudar Irmão Então vaza do Corinthians Não dá mais Sabe São 10 milhões por ano Jogados fora Então tem que vazar mesmo Tá certo Mas quem vai levar o Luan? Quem será? A próxima vítima agora Quem será, hein? A próxima vítima de Luan O retorno Será? O Pinóquio Aí é melhor Então tá aí Luan Não Tá difícil Achar um lugar Pra pôr o Luan Tá difícil Os clubes Se interessam Não querem pagar O salário Querem pagar Um percentual apenas Teve alguns Que pediu até de graça Por que se pagar O salário 100% No caso do Fluminense É difícil Gente Difícil Luan Virou uma pedra Dentro do Corinthians Mas olha Vocês não tem noção De que pedra Eu tô quase descobrindo Quem são Ó Victor Pereira Indicou mais 3 jogadores Portugueses Hoje na live Às 15 horas Eu vou falar Sobre esses jogadores Victor Pereira Indicou mais 3 Atletas portugueses Para fazer parte Do elenco do Corinthians Hoje tem live Às 15 horas Se nós vamos trazer Esses nomes Tá ok Pra concluir Esse vídeo O Timão treina Treina forte Tá Hoje vai ter O último treino Pronto Antes da viagem E o Timão Já vai sair daqui Praticamente Com o time definido Né É A tendência É que Gil Paulinho e Guedes Não joguem mesmo Tá ok Que é uma mudança Se você analisar Há uma peça Em cada setor Do gramado Né Você atira um defensor Um meio campo E um atacante Pra ver se o time Tem mais mobilidade E com essas retiradas De peças Ele muda o esquema Tático dele Assim Da água pro vinho Ele joga no 3-6-1 Né É Consequentemente Com Raul João Vitor E Bambu Né Aí deve jogar Nas alas João Pedro E o Parece que o Piton Ainda joga Porque Não apoia o Piton É melhor do que o Bruno Mello E defensivamente O Piton É uma comédia Eu não colocaria mais Piton no time Mas parece que Essa é a lógica Do time Tá O meio campo seria Maicon Primeiro volante Duque Segundo volante O Xavier treinou Vamos ver se pode ser o Xavier Aí joga João Pedro No lado direito Adson Renato Augusto Ele no lado esquerdo Jogaria Piton Ou um outro jogador Tá No ataque Jogam Jogam O William E Jô Jô É isso que vocês ouviram Jô De Sandravante Esse é o time do Corinthians Provável time do Corinthians Tá Cássio João Raul E Obu Esse lateral Pelo lado esquerdo Deve ir Piton Como um ala já Então vai ser Maicon Duqueiroz Adson Tá Ou Adson Né No caso E E Renato É João Pedro E o Piton Fazendo as alas O William E um pouco mais à frente O Jô Tá Pode ser que o Adson Entre nesse time Tá ok Pode ser que o Adson Entre nesse time Então só São algumas variações Táticas Que ele tá fazendo Vamos aguardar Pra ver Qual o time Ele vai optar A priori Esse é o provável Time do Corinthians A priori É o provável time Mas até amanhã Alguma coisa pode mudar Sim Tá Mas tudo indica Que esse é o time Do Corinthians Pra estreia Da Libertadores Perfeito Ele quer baixar A idade do time Ele quer baixar Ele quer um time Mais contundente Um time mais veloz Um time que tenha Mais intensidade E ele sabe muito bem Que com os jogadores Que estavam em campo Ele não terá isso Legal Então essas são as informações Da parte da manhã Do Corinthians Amazon Fake Alex Ou Domioco Né Cafu Pode estar A caminho Da China Tá certo E o timão Tá quase pronto Pra estreia Da Libertadores Às 15 horas Eu volto Às 15h Às 16h Uma live E eu tenho informação Dos jogadores Que o Victor Pereira Deu Indicou pro Corinthians E são estrangeiros Tá ok Então tá aí Fiel Essas informações Se inscreva E se inscreva No canal Deixe seu like Que é muito importante E seu comentário E voltamos Às 15h Para uma live E eu conto com vocês Tamo junto E vai Corinthians Valeu